Eu quero tá dentro de um pano, ou do meu feliz fans Eles pensam que sou fraco só porque não me deram muito feio Partindo do antigo abano, vou brilhar só com base Tá mal com os animatomas, porque nem só vos demos da face E eu quero tá dentro de um pano Partindo do chica abano, vai dar mano a beca grita que não estamos Faço grana a grana, chamar a um diogo, en todo momento metem que só lança, lança Dedo de um pano, pano, partindo do chica abano, pano Do hany no estamos, pano